Na noite desta terça-feira, dia 2, um homem contaminado com a Covid-19 teve de ser retirado de dentro de um ônibus na cidade de Pimenta Bueno, Rondônia. De acordo com informações, o homem é morador de São Miguel do Guaporé e estaria submetido a cumprir a quarentena em sua cidade. Porém, na terça-feira, dia 2, embarcou em sua cidade e chegou a Cacual e trocou de ônibus para seguir viagem até a cidade de Navirari, no Mato Grosso do Sul. Segundo informações, os próprios passageiros acionaram o motorista, dizendo que o tal homem de 53 anos estaria com o papel em mãos, solicitando o cumprimento da quarentena e que o mesmo estaria passando muito mal. Mediante isso, foi solicitada a presença da Polícia Militar, que fez a retirada do infectado imediatamente do ônibus e também foi acionada a equipe da saúde para prestar os atendimentos necessários. Atualmente, São Miguel do Guaporé já está com mais de 230 casos confirmados de coronavírus. Como o homem estava passando muito mal, foi encaminhado ao Hospital Ananeta para os procedimentos médicos. Caso alguém que esteja no ônibus seja contaminado, o homem poderá responder judicialmente e, se condenado, poderá pegar de 10 a 15 anos de prisão.